Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal É sempre querendo mais, mãe, do que tem Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser Se eu disser Que enquanto alguns dormem Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser Se eu disser Que os engenheiros do caos estão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser Que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Pouca gente nesse mundo Mãe, vive bem É sempre querendo mais, oh mãe Do que tem E eu, vivo mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe Vive bem É sempre querendo mais, oh mãe Do que tem E eu, vivo mal E eu, vivo mal E eu, faço mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe Pouca gente nesse mundo, oh mãe E eu, faço mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe Pouca gente nesse mundo, oh mãe E eu, faço mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe Pouca gente nesse mundo, oh mãe Pouca gente nesse mundo, oh mãe Pouca gente nesse mundo, oh mãe